Olá pessoal, esse é o canal Drone Livre, eu sou o Claudio Franco e nesse vídeo nós vamos subir com o drone DJI Mini 2 para acompanhar as obras da fonte de integração entre os municípios de São João da Barra e São Francisco do Itamapuara. Vamos lá pessoal! Vamos partir e vamos ver primeiramente como é que está o andamento do movimento no canteiro. Está certo, é bem cedinho pessoal, mas a gente está vendo aqui a intenção nossa é acompanhar como está o andamento dessas obras porque de certa forma, da última vez que nós estivemos aqui, nós verificamos que faltavam aproximadamente 17 pilares para poder, aliás, 7 pilares para poder concluir a colocação dos pilares em vigas. Essa ponte aí é uma ponte bem grande pessoal, é uma ponte que mede aproximadamente 1.244 metros de comprimento e é uma ponte que tem uma largura de 16 metros e meio, nós já estamos aí sobrevoando ela, olha que legal gente! Esse drone pessoal, é o drone DJI Mini 2. Essa ponte é uma ponte bem legal porque ela vai unir os municípios de São João da Barra e São Francisco do Itamapuara. Atualmente muitas pessoas trabalham em São João da Barra, moram em São Francisco do Itamapuara e vice-versa. Atualmente essas pessoas utilizam o transporte de barcos, né? Que o pessoal pega o barco ali no posto em Gargaú e atravessa até a pão localização. O ponto de referência deles, de retorno em São João da Barra, fica ali atrás da rodoviária onde os barqueiros encostam os barcos. Pessoal, olha só que obra, que visual bacana. Nós vamos, a intenção hoje é verificar. A última vez que nós viemos aqui, salvo engano, foi acho que no começo de dezembro de 2022. No começo de dezembro de 2022, restavam ainda a ser colocados sete pilares. Pessoal, a gente não está indo, né? O drone está respondendo bem, nós estamos aí com 90% de bateria. Nós temos aí bastante sinais. O sinal está um pouquinho fraco, vou levantar um pouquinho o drone para que a gente não perca esse sinal, né? E a gente tenha algum problema. Mas conforme vocês podem verificar, pessoal, olha só. Nós já estamos a 60 metros. Vamos baixar um pouquinho o rimbo aqui para a gente poder ter uma visão legal. Olha só, pessoal. Parece que a obra está andando bem. A obra aqui está faltando uma, duas, três, quatro... Olha aí, olha, uma biga, duas gigas, três gigas, quatro, cinco, seis... A obra, ao que parece, não andou muito não, mas é uma incerteza nossa, né? Bem, o sinal está fraco. Está pedindo para ajustar a antena. Pedindo para ajustar a antena. Vamos mudar de posição aqui. Olha aí, gente, como é que está a situação. Levantar mais ele, porque aí o sinal melhora à medida que a gente vai levantando. Do outro lado aí, pessoal, fica Campo Novo, né? Já no município de Sanjana Barra. Nós já estamos aí, pessoal, a 1.500 metros. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olhando por esse ângulo aqui, como é que está a situação. Olha só, gente. Então, vocês podem observar aí. Restam ainda alguns trechos de ponte, né? De vigas a serem colocadas para poder concluir essa obra. Mas é uma obra que encontra-se em andamento, né, gente? Vamos dar um passeio aqui na região para a gente poder verificar. Olha só. Então, pessoal, exatamente. Faltam uma, duas, três, quatro, cinco... Acho que faltam seis gigas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis gigas a serem colocadas. Então, realmente, a obra andou. O cronograma de conclusão dessa obra, que anteriormente estava previsto para maio de 2023, ele foi postergado, segundo o governo do estado, né? Esse cronograma de obras, ele já passou aí agora para setembro de 2023. Pessoal, o voo é um pouquinho tenso, porque a gente está com bastante ruído, bastante interferência, ruído de veículos passando aqui. O movimento é intenso. Essa ponte, essa cabeceira da ponte, ela fica, basicamente, gente, aqui na mesma reta do Porto do Açú. Então, você tem todo esse movimento. E, especialmente, de manhã, né? Nós estamos aí por volta de sete e meia da manhã. Então, o movimento de trânsito, de carro chegando, é intenso. Olha só o barulho que vocês estão vendo. Mas a obra está em andamento. Se essa obra, realmente, for concluída até setembro de 2023, vai ser um adianto muito grande, tanto para o município de São João da Barra, como para o município de São Francisco do Vapuana, aquela comunidade ali de Campo Novo, que só tem ali a opção de fazer compras em Gargaú, né? Vai poder utilizar também o comércio aqui da região de São João da Barra, comércio de degredo, comércio do Cajuí. Pessoal, olha só, a ponte é bem grande. Então, vai ser um adianto muito grande para todos esses municípios. Além do que, vai ser uma ligação, uma integração também, entre o porto que existe aqui, o Super Porto do Açú, e o porto existente no município de Presidente Kennedy, que é o primeiro município, depois de São Francisco do Vapuana, que fica no Espírito Santo, o primeiro porto, né? Que fica ali, e esse porto, ele é muito importante também, né? Que os portos, eles se integrem. Pessoal, nós estamos a 91 metros de altitude. Agora, nós já retornamos um pouco. Eu já posso baixar um pouquinho a altura, né? Estamos aí com 5 minutos e 48 minutos. As obras, elas estão em andamento. Vocês podem observar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se você observar lá embaixo, você verifica que lá embaixo, olha pessoal, fica a reta, essa reta aí, fica a reta do porto do Açú, da entrada do porto do Açú. Então, nós temos duas retas. Uma reta é a reta da entrada do porto do Açú, e a outra reta, acho que é a reta, que vai direto para a barra do Açú, que é a localidade aqui, pessoal. É uma altura bem considerável. Vamos descer um pouquinho, nós estamos muito altos. E o sol também atrapalha um pouco, né, gente? Mas a gente vai indo. Olha só, como tem vírgula ainda a ser colocada, né? Conforme nós verificamos, ao que parece, restam somente seis vigas. O rio está bem cheio, gente. Se vocês observarem, vamos dar uma olhadinha no rio, como é que está a fotografia do rio? O rio, ele ainda está bem cheio, né? O que, de certa forma, atrapalha um pouco os trabalhos, né? Se vocês observarem. Então, esse rio cheio dessa maneira, ele acaba por atrapalhar um pouco os trabalhos da ponte. Pessoal, logo ali adiante, nessa reta aqui, vocês vão subir um pouquinho, para que vocês possam olhar. Lá embaixo, lá, logo adiante, fica ali a localidade de Barcelos. Mais abaixo. Então, se você olhar daqui, dá para ver até a torre da usina de Barcelos. Fica a usina de Barcelos lá embaixo. E aí, essa usina de Barcelos, logo após o Barcelos, a localidade de Barcelos, Barcelos ainda pertence a São João da Barra. Logo após a localidade de Barcelos, fica ali a... Fica a divisa entre os municípios de Campos de Goitacazes e o município de São João da Barra. Lembrando que o Porto do Açú, a região de Barra do Açú, ela pertence ao município de São João da Barra. Isso aí é um ponto bastante importante também, que quer queira, quer não, a quantidade de receita que esse porto está trazendo aqui para a nossa região é uma quantidade muito grande. É muito dinheiro. Cada navio que encosta ali, ele paga uma taxa portuária altíssima. Então, de certa forma, mais do que jus, é uma espécie de royalties. Além do que, o Superporto do Açú também construiu lá uma estação, lá na Lagoa de Quipari. Nós vamos lá fazer um vídeo lá na Lagoa de Quipari. Eles fizeram uma espécie de estação, de preservação ambiental. Isso, de certa forma, fazer uma espécie de compensação aos danos ambientais trazidos pelo Porto do Açú. Mas, praticamente, podemos ter o seguinte entendimento. Se nós colocarmos na balança o que o Porto do Açú trouxe para o município de São João da Barra é uma coisa fantástica. Na realidade, de certa forma, eu não sei se o Porto do Açú recebeu algum incentivo para poder vir se instalar aqui, mas é um ponto bastante importante, esse ponto. Pessoal, nós estamos aqui voltando já. Demos uma volta aqui pela região para vocês terem uma noção do espaço. Estamos a 36 metros. Agora estamos com 60% de bateria, bateria bastante boa ainda. bem, a ponte está onde? Para a gente poder se localizar. Estamos a 500, estamos bastante longe ainda, estamos a 500 metros. A construção da ponte está lá embaixo. Você veja o seguinte, que a ponte, o Rio Paraíba, ele cria uma ilha aqui no meio da ponte. Mas, embora ele exista uma espécie de ilha, a ponte, ela sobrepõe, ela fica por cima da ilha. E aí, olha só, olha o comprimento dessa ponte, gente. Se você observar, esse comprimento dessa ponte é algo formidável. Olha só, aqui nós temos a cabeceira do lado do município de São João da Barra. E se nós observarmos, olhando para a direita, nós vamos chegar aí a observar lá na ponta, a outra cabeceira que fica no município de São Francisco de Tabapuano. É o município onde fica ali Campo Novo, a localidade de Campo Novo. Então, pessoal, nós vamos retornar aqui. Pessoal, se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva e nos ajude a continuar com esse trabalho. Pessoal, nós estamos agora a 500 metros de distância. Estamos retornando aqui para a base para que nós possamos fazer um pouso tranquilo. Mas só que a gente tem que prestar bastante atenção, pessoal, porque existem aqui na região cabos de alta tensão que fios de alta tensão e torres bem altas que o risco de você acertar um cabo desse aí é um risco muito grande. Então, você tem que voar com muito cuidado caso você venha fazer algum vídeo aqui na região do Porto do Açú. Tomem bastante cuidado porque... Aqui, olha só. Nós estamos mais ou menos aqui. Vamos começar a descer aqui. Já estou vendo aqui. Não estou vendo o drone. Mas já vou descendo aqui nessa direção aqui. Opa! 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 Estamos aí, gente. Olha só. Estamos chegando aqui. Já estou vendo o drone. Estou nesse carro branco aí, gente. Olha. Vamos encostar aqui. Esse momento da aterrissagem é um momento um pouquinho tenso, mas é um momento bastante importante. Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje do canal Drone Livre. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Forte abraço, pessoal! Tchau, tchau!